No descobrimento do Brasil, né? Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, onde hoje é Salvador. Aí Cabral chegou no Brasil, ancorou o barco e encontrou um índio com quem foi falar. Chegando lá perguntou ao índio, Opa, como é o seu nome, filho? E o índio respondeu, mim se chama Bar. Cabral disse, Bar, tá vendo aquela embarcação lá no horizonte? Bar falou, tô sim. Cabral vai lá, nadando, e avisa eles que achei terra firme. Aí em sua homenagem, vou colocar o nome desta terra de Bar foi. Aí Bar olhou, olhou, viu que era melhor hoje. Disse, ô meu rei, Bar tá numa preguiça, numa lezeira tão grande. Faz o seguinte, bota o nome de Bahia, porque Bar não vai não. Quai, seu app de vídeos curtos.